A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater com a Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia e a atual situação das empresas estatais brasileiras no que tange a desestatização, com destaque para a análise comparativa do universo das empresas privatizadas e os efeitos decorrentes da privatização, bem como as organizações que não foram objeto de privatização, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Correspondências. O ofício do senhor Reinaldo Pazanese Filho, diretor, presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 8791-2021, publicado no Diário Legislativo em 1 de 10 de 2021, disponibilizando o relatório contendo resultado financeiro, evolução do endividamento, número de funcionários, valor de mercado, aposta de recursos recebidos do governo federal, bem como população atendida no Estado pela empresa e pedidos de ligações pendentes nos últimos cinco anos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa o senhor Guilherme Augusto Duarte Farias, secretária de Junto, da Secretaria de Estado de Junto de Desenvolvimento Econômica, aqui representando o seu, o secretário Fernando Passalho. Seja bem-vindo. Na qualidade de coautor do requerimento que deu origem a essa audiência, antes de tecer as minhas considerações iniciais, eu gostaria de convidar a todos para juntos fazermos uma oração para que os nossos trabalhos de hoje sejam abençoados. Obrigado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como dissemos, a finalidade dessa reunião. A finalidade seria debater aqui com o representante da Secretaria Especial de Desestatização, Desenvolvimentos e Mercados do Ministério da Economia, aí no caso do governo federal, a situação referente às privatizações no Brasil, o que eles chamam de desestatização, em relação a empresas que já foram privatizadas, outras que estão com a possibilidade de privatização, até inclusive a manifestação recente do presidente e também do Ministério da Economia, em que os estudos já foram iniciados visando a privatização da Petrobras, e o que seria muito importante se o representante daquela secretaria pudesse ter comparecido, mas por problemas alheios à vontade lá da secretaria, infelizmente, ninguém pôde estar aqui presente. Por isso, a nossa audiência perderá um pouco daquilo que a gente poderia alcançar, mas nós temos aqui o Guilherme Augusto Duarte, que, pelo Estado de Minas Gerais, naturalmente fará um pronunciamento, e a gente aguardaria uma oportunidade melhor para a gente poder fazer esse debate e avançar nessa questão. Antes de seguir, eu consulto o deputado Guilherme da Cunha, se deseja fazer uso da palavra para suas considerações iniciais. Deputado Guilherme, está me ouvindo? Senhor presidente, eu vou aguardar a apresentação do nosso convidado para ter suas considerações, agradeço pela oportunidade. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Antes de... Antes da sequência, eu recebi... Eu recebi uma denúncia gravíssima da cidade de Teófilo Ottoni, em que 25 famílias que têm suas residências, têm os seus lares, em uma determinada área, em um determinado espaço territorial lá, na estrada de saída para Nanuque, na localidade da Avenida Mário Mena Cordeiro, no bairro São Jacinto, e por um processo judicial que se desenrola há muitos anos, e essas pessoas que fizeram a aquisição do seu terreno e ali construíram suas casas e fizeram essa aquisição de boa fé, hoje estão na iminência de serem despejadas. E as informações que nós temos, que o processo, e no processo em que isso está determinado, há uma série de questões não observadas em relação à perícia, e à identificação do local em que esses 9 mil metros, são 9 mil metros inseridos em uma área maior de 340 e poucos mil metros. E, na verdade, como não foi estabelecido no início da transação, lá no passado, onde seriam localizados esses 9 mil metros, quem adquiriu, pleiteia na justiça, que seja de frente para a BR, mas não há nada que determina isso, e é uma coisa, para mim, muito séria, que os peritos, segundo o advogado dessas 25 famílias, que estão na iminência de serem jogadas na rua, disseram que não aconteceu. Há falhas periciais, há questões não observadas, e eu quero fazer essa denúncia aqui, como já estou fazendo. Vou levar a informação também ao Tribunal de Justiça, e vou conclamar o Ministério Público, através da Procuradoria, que coloque uma lupa sobre esse processo, para que essas 25 famílias, que, digo, de boa fé, compraram seus lotes do legítimo proprietário naquele local, e, num momento, e nem depois, elas compraram, o azar que elas deram é que elas compraram de frente para a BR, que é o local onde a pessoa que comprou 9 mil metros, mas sem especificação onde seriam esses 9 mil metros dentro do terreno, ele quer de frente para a BR, porque é ponto comercial. Então, eu não posso mudar a decisão judicial, mas eu posso garantir para essas famílias que eu estarei lutando por elas em todos os momentos, para que essa injustiça não aconteça e que seja reparada qualquer irregularidade ou qualquer omissão que esteja dentro desse processo. Essa é a denúncia, e logo, logo, nós teremos mais capítulos sobre essa. Teófilo Atônio, não pode injustiçar as pessoas desse jeito, não. Lamentável. Dando sequência, eu passo a palavra para as suas considerações, considerando que, pela ausência do representante da Secretaria de Desestatização, nós pegamos um pouco da força, mas eu vou disponibilizar, a vossa excelência, 15 minutos, senhor Guilherme, para que o senhor faça um pronunciamento e, em uma outra oportunidade, nós fazemos a audiência como nós gostaríamos de fazer. Então, com a palavra, Guilherme Augusto Duarte de Faria, secretário adjunto da Secretaria de Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico. Boa tarde, deputado Coronel Sandro, que preside essa comissão. Boa tarde, deputado Guilherme da Cunha, que nos acompanha. Deputado, desde então, eu já deixo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a secretaria no Estado, responsável pela política de desestatização, à disposição, para quando o representante da Secretaria Especial de Desestatização do Governo Federal possa participar, para que nós possamos retomar esse debate. Mas eu queria aproveitar aqui, em respeito aos senhores, Coronel Sandro e Guilherme da Cunha, que nos prestigiaram aqui também, nesse momento, passar algumas informações, alguns números, até para que quem esteja em suas residências nos assistindo possam tomar ciência e que nós possamos engrossar um pouco do caldo no convencimento pelas privatizações, pela desestatização. Então, eu passo rapidamente, deputado, uma apresentação que eu trouxe e nós a refazemos com todo o cuidado e dizemos quando for uma nova oportunidade com a presença do governo federal. Pode passar, por gentileza. O que eu gosto de começar sempre, deputado? A nossa defesa pela privatização, pela desestatização, independente de qual seja o modelo, ela tem que ser pautada por benefícios. Nós enxergamos benefícios ao setor privado, por exemplo, na melhoria do ambiente de negócio, o aumento da competitividade para aquelas empresas que passam do Estado à mão do privado, fortalecimento do mercado e atração de investimentos. Então, eu tenho um benefício claro para o setor privado, para o setor produtivo, no movimento de desestatização. Mas, mais do que isso, eu tenho benefícios para o setor público. É a redução do tamanho do Estado. O Estado tem que cuidar daquelas funções que lhe são competências constitucionais, legais, segurança, saúde, educação, zelar pelo meio ambiente, um direito difuso. Então, a redução do tamanho do Estado é salutar. Reduzir a presença do Estado na economia, eu já vou lá para o final, que é aplicar o artigo 173 da Constituição, o Estado não tem que participar da economia, a não ser que seja um claro dever de segurança nacional. desonerar o cidadão pagador de impostos, diminuir a dívida do Estado. Muitas das empresas estatais dão prejuízo e suas subsidiárias. Então, isso acaba incorrendo, na verdade, no aumento do prejuízo do setor público. Enfim, é isso. Eu acho que é um benefício direto, deputado, para o cidadão, uma vez que o Estado, enxuto, consegue focar seus esforços no que lhe cabe, consegue focar seus recursos no que lhe cabe e não gere mal empresas que lhe dão prejuízo e acabam consumindo recursos, podem ser direcionados para áreas prioritárias. Mas o próximo slide, ele traz uma questão central e nevrálgica, que é uma questão de ética. Acabar com o corporativismo, que acontece nas estatais, acabar com privilégios, que acontece nas estatais, e com a corrupção, que acontece nas estatais. E isso a gente vê muito através de alguns números que eu vou passar aqui bem rapidamente. Deputados, esse slide eu já mostrei ele aqui em outras oportunidades, mas demonstra como que no Estado de Minas Gerais nós temos apenas o crescimento do número de estatais e também, de forma crescente e acumulada, o prejuízo que essas estatais ou subsidiárias ou investidas trazem para o setor público mineiro. Então, eu aumento o número de estatais, ainda que observando que essas estatais trazem prejuízo e acabam, de alguma forma, consumindo os recursos que poderiam ser destinados pelo Tesouro a áreas mais nobres do nosso setor público, do nosso serviço público. Próximo slide, por favor. A CEMIG, deputado, ela vale hoje 25 bilhões de mercado, valor de mercado. O Estado tem uma participação relativamente pequena, da ordem de 5,6 bilhões, mas é uma empresa que emprega 5 mil pessoas. Próximo slide, por gentileza. Ainda assim, deputado, ainda que seja uma empresa com participação do Estado, que emprega pessoas, é uma empresa que presta um serviço muito ruim para o cidadão. O primeiro gráfico ali, onde a gente vê índice de satisfação do consumidor, eu fiz uma comparação muito regional. Eu acho que ela é básica, mas ela é válida, porque eu comparo dentro de Minas Gerais, eu comparo laranja com laranja. E eu mostro que o consumidor da Energiza, que detém parte da concessão em parte do Estado de Minas Gerais, ele se sente mais satisfeito com o serviço prestado do que o consumidor da CEMIG. Isso é informação da Agência Nacional de Energia Elétrica. A CEMIG também tem um indicador pior do que o da Energiza, que é o tempo médio sem energia por ano. A CEMIG tem cerca de 9,71 horas por ano, enquanto a Energiza, 8,52. Ou seja, na Energiza, o consumidor fica menos tempo sem energia dentro de um ano do que a CEMIG. É mais um indicador que traz, na verdade, como uma empresa estatal, dentro de um universo que é um Estado, que a gente pode falar que é comparável, apresenta um desempenho menor, ainda que, voltando lá atrás, seja uma empresa de porte, uma empresa maior, com um número grande de empregados. Ou seja, o Estado não consegue, deputado, prestar um bom serviço público na gestão das estatais ao nosso cidadão. Próximo, por favor. No GAS não é diferente. Olha o mapinha do Estado de Minas Gerais, deputado, e a GASMIG detém concessão exclusiva em todo o Estado de Minas Gerais até o ano de 2053. E a GASMIG só está ali, naqueles municípios rachurados em cinza mais escuro, e aqueles são os gasodutos que ela opera. É uma empresa que tem apenas 1,5 mil quilômetros de rede de dutos e 71 mil clientes. E aí, no próximo slide, a gente compara ela mais uma vez com o setor privado. No Rio de Janeiro e São Paulo, que já passaram pela privatização, somados são 3,4 milhões de clientes. A GASMIG tem 71 mil deputados. O Rio Grande do Sul, que estava em terceiro lugar, em quarto lugar, na verdade, Minas tinha acabado de passar o Rio Grande do Sul, foi privatizado agora. Eu posso afirmar aqui que, em muito pouco tempo, o Rio Grande do Sul vai apresentar um crescimento muito grande no número de consumidores e no número de ramais construídos. O Espírito Santo, que é o quinto lugar, também está, já com autorização do parlamento local, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, autorizado a realizar a privatização da companhia daquele Estado. Então, dentre os cinco primeiros, Minas vai ser o único que vai ficar na mão das estatais, e provavelmente o mercado de gás de Minas Gerais vai permanecer estagnado, enquanto a gente não consiga reverter isso, e os nossos vizinhos vão conseguir avançar com o mercado de gás, avançar com a oferta de gás para a sua indústria, para as suas residências, tornando o ambiente de negócios mais econômico, mais produtivo, mais vantajoso do que Minas Gerais, e a gente acaba perdendo competitividade para esses estados. Próxima página, por gentileza. Então, muito rápido, Minas atende apenas 0,33% da população com gás, enquanto o Rio de Janeiro é um pouco mais de 6%, e São Paulo, um pouco mais de 5%. Em relação à quantidade de municípios, Minas, apenas 5% dos municípios de Minas, embora a Gasmig tenha concessão exclusiva nos 853 municípios, ela atinge apenas 5%, 43 municípios, no Rio de Janeiro, 46,7%, e em São Paulo, 22,5%. Ou seja, estados que passaram pela privatização das suas empresas de gás tiveram o setor de gás natural canalizado desenvolvido de uma maneira muito mais célebre, muito mais rápida do que aqueles estados que permanecem sob controle estatal, direto ou indireto. Próximo, por gentileza. A lei do gás é um novo marco federal que foi aprovado recentemente, ela traz um pouco disso. Ampliação da concorrência, permitir que as distribuidoras adquiram gás não apenas da Petrobras, mas de outros fornecedores, mais transparência nas informações sobre o setor de gás, e, consequentemente, geração de emprego. E geração de emprego não apenas nas obras que o setor de gás demandam, mas na indústria. O gás é um combustível competitivo, extremamente competitivo para a indústria nacional, e, onde o gás chega, a indústria se torna mais limpa, mais competitiva, reduz seus custos, aumenta suas margens, consegue ampliar a sua produção local, exportar mais e, consequentemente, gerar mais emprego e renda para a nossa população. O setor de gás é extremamente relevante para um cenário de desestatização, porque ele possui um efeito multiplicador na economia, deputado, muito importante. E a gente precisa introduzir isso em Minas Gerais, a gente precisa que a indústria mineira se torne competitiva, a indústria mineira se torne mais produtiva, e que o cidadão mineiro se beneficie disso. Próximo, por favor. Vamos entrar no saneamento? O saneamento talvez seja o mais chocante, o que esteja passando por um momento de desestatização num cenário nacional nesse momento. Ali eu tenho informações gerais que a gente deixa disponível para a assessoria da Assembleia colocar no site, para download pelos ouvintes, mas aquele gráfico ali é muito importante. Dos municípios brasileiros, apenas 9% são atendidos pela iniciativa privada no saneamento. Não obstante isso, deputado, a iniciativa privada realiza quatro vezes mais investimentos que a iniciativa pública, que o setor público. Ou seja, aqueles 9,2% dos municípios que recebem hoje o serviço pela iniciativa privada recebem, ao mesmo tempo, 80% dos investimentos que estão ocorrendo nesse momento. Ou seja, a iniciativa privada que detém, de fato, condições e capacidade para investir. E nós precisamos, de alguma forma, alcançar as metas do marco de saneamento. Até 2033, a nossa população tem que ter a sua condição de saneamento e distribuição de água universalizada. Isso é qualidade de vida, isso é um direito da população. E o Estado, controlador, direto ou indireto, de uma empresa pública de saneamento, não tem condição de alcançar isso, deputado. Então, aqui tem uma justificativa muito clara do porquê que nós precisamos também avançar na desestatização, na privatização da nossa companhia de saneamento em Minas Gerais. Por favor, pode passar mais uma? Aí, aqui, eu começo a fazer um comparativo. Primeiro, esse slide é legal, por quê? Com a aprovação do marco de saneamento, nós começamos a ver um movimento interessante de entrada de capital privado nas empresas. A emissão de debênture pelas empresas estourou. Ela teve um crescimento muito grande, a emissão de debênture é o mercado acreditando na empresa e colocando recurso ali para ela realizar seus investimentos. Esse movimento começou a crescer muito. Quer dizer que a iniciativa privada no Brasil acredita que o marco do saneamento vai ser um marco levado a sério, que nas proximidades de 2033 ele não será prorrogado as suas metas, que o poder público vai cobrar o seu cumprimento e acredita que as privatizações vão acontecer, porque elas estão colocando recurso nas empresas de saneamento para que esses investimentos aconteçam. E, a partir de agora, deputado, nós fazemos um comparativo muito rápido entre saneamento e telecomunicações. O setor de telecomunicações, no próximo slide, ele passou pelo movimento de privatização em 1998. E o de saneamento, até hoje, nada. Em 1995, deputado, a coluna verde mostra que o setor de saneamento tinha um salário médio, já em valores atuais de 2018, da ordem de 4,6 mil reais. O setor de telecomunicações tinha um salário médio muito mais alto, 6,1 mil reais, e a média brasileira era da ordem de 2,4 mil reais. Ou seja, num cenário estatal com estatal, saneamento e telecomunicações, o setor de telecomunicações pagava mais. É o que eu falei lá no começo. Corporativismo, privilégios. Com o movimento de desestatização, privatização do setor de telecomunicações, nós vimos essa proporção se inverter. Na verdade, o setor de telecomunicações começou a se aproximar da média salarial do Brasil, e o setor de saneamento continuou. Não obstante o setor de saneamento não conseguir fazer os investimentos necessários para a universalização, os seus custos operacionais são crescentes, os seus custos operacionais com salários, com manutenção de privilégios, corporativismo, com custos de implementação de obras mais caras, eles continuam altos. Então, nós já vemos que, em 2015, no cenário privatizado, era apenas de 11% a diferença entre telecomunicação e saneamento, e a média brasileira lá embaixo. Já em 2018, era uma diferença de 36% abaixo o setor de telecomunicações, já se aproximando muito da média salarial do Brasil, que é uma média que pega todo o setor produtivo como um todo ali, é uma média muito mais, ainda que não seja alta, como nós gostaríamos, mas é uma média muito mais coerente com a situação de Brasil, econômica, do que a média das estatais, que, ao fim, quem paga os custos, os altos custos do serviço estatal público são os consumidores finais, somos todos nós, e aqueles consumidores de baixa renda acabam, na verdade, tendo um peso disso muito maior na sua renda. Então, é um comparativo legal para mostrar como que o setor de telecomunicações pós-privatização teve uma aderência muito maior a um cenário produtivo, sem privilégios, sem corporativismo. Por outro lado, o próximo slide vai nos mostrar que o setor privatizado, quando ele traz a massa salarial para uma massa mais aderente ao contexto econômico de Brasil, ele produz mais empregos também. Enquanto o setor de saneamento, que não conseguiu ainda passar para a iniciativa privada, mantém quase constante o número de empregados, entre 1995 e 2018, o setor de telecomunicações explodiu quase mais do que dobrando o número de empregos nas empresas de telecomunicação. Ou seja, o setor produtivo ele consegue, de fato, investir mais, empregar mais e trazer mais prosperidade para as nossas famílias. Isso também é um indicador claro de como a privatização resulta em benefício da economia como um todo nesse setor e é o que a gente espera que resulte nos demais. Só mais um, por gentileza. Aqui, deputado, mostra como que... E aí a gente volta lá no início. Privatizar o serviço público, ele tem também como uma das missões ampliar a oferta desse serviço para os cidadãos, por isso que eu falo que a Gasmig precisa ser privatizada para que a gente possa chegar com a Gasmig em todo o Estado, que a Copasa precisa ser privatizada para que a gente possa alcançar a universalização do saneamento básico em Minas Gerais. O setor de telecomunicação, olha, Minas Gerais, ele atendia em 1995, previamente à sua privatização, a apenas 22% da população mineira. Em 2018, pós-privatização, 95% da população mineira tem acesso hoje aos serviços de telecomunicação com o setor privado. Quando a gente olha para áreas mais pobres, mais carentes do Brasil, e se eu conseguisse aqui para vocês estratificar o Estado de Minas Gerais, não seria diferente, o ganho é ainda maior. Se a gente olha ali, Mato Grosso, 17% para 86%, e outros estados do Nordeste, por exemplo, de 12% para mais de 90%, deputado, mostra que a iniciativa privada, que, de fato, consegue chegar com redução de custos ao cidadão final. E o próximo slide faz o mesmo comparativo para o saneamento, como que, no mesmo período, o saneamento sob a gestão estatal não conseguiu avançar na universalização dos seus serviços, no alcance dos seus serviços à população em geral. Minas Gerais, mais uma vez, em 1995, no mesmo comparativo, detinha 61% da sua população abastecida, e, em 2018, 82%. Nos estados mais carentes, o comparativo permanece na mesma ordem de grandeza. Ou seja, o setor de telecomunicações, quando ele passou para a mão, para a iniciativa privada, ele, de fato, conseguiu expandir, realizar os investimentos, ganhar capilaridade e chegar no cidadão final, que merecia ter condições adequadas de telecomunicação, acesso à internet, telefone celular. O setor de saneamento não é diferente. Nós precisamos que o saneamento básico chegue a todas as famílias de Minas Gerais, e aí, nesse comparativo de mais de 20 anos, nós vemos que ele não foi capaz de ter o mesmo ganho de crescimento do setor que passou pela privatização no ano de 1998. Mais um, por favor. Aqui, nós conseguimos só um comparativo de como que... Essa é a aplicação do PIB brasileiro nas duas áreas. O azul escuro, na verdade, é o PIB do país. O azul escuro é a telecomunicação e o verde, saneamento. E lá na última coluna é o Brasil. No azul claro, é telecomunicação e no laranjinha, saneamento. Nós vemos que, em um cenário privatizado, o Brasil apresenta investimentos relativamente razoáveis, maiores do que países da América do Sul, maiores do que alguns países até da Europa, do Oriente Médio. 0,8. Nós podemos pegar ali países que estão na ordem de 0,7, 0,8, 1,2. Então, o Brasil apresenta investimentos relativamente adequados no setor de telecomunicação pós-privatização. Agora, no setor de saneamento, é apenas 0,2% do PIB brasileiro que são investidos nesse setor, enquanto outros países, como a China, investem em 1,3 bilhão, 1,3%, o Japão, 0,8%, no Oriente Médio, 1%. Então, o Brasil, em um cenário estatal, está muito aquém de onde ele poderia chegar em investimentos para atendimento da sua população. Próximo slide, por gentileza. Aqui mostra essa evolução ano a ano, mostrando que o setor de saneamento em verdinho está estancado nos últimos anos, o setor não consegue avançar, embora tenhamos um déficit de aplicação muito grande. E, em azul escuro, como o setor de telecomunicações conseguiu, principalmente nos primeiros anos pós-privatização, realizar grandes volumes de investimento e depois manter um estoque de investimento razoavelmente adequado, uma vez que já se encontra em um cenário universalizado, para reposição de equipamentos, antenas, transmissores, enfim, para manter a qualidade do serviço e, ainda assim, muito maior do que o setor de saneamento, que carece de investimento novo. Por favor. Acho que esse é o último slide, deputado, que mostra, dentro do setor de telecomunicações, como que o custo desse serviço para o consumidor final caiu drasticamente em um cenário pós-privatização. Lembrando que, o senhor vai se lembrar muito melhor do que eu, antes de 1998, uma linha telefônica era um bem inventariado, custava milhares de reais, e era um patrimônio que era negociado. E a redução é clara. Então, esse é mais um benefício claro para a população, que passa não só a ter acesso ao serviço onde não tinha, a um serviço de maior qualidade do que anteriormente a privatização, e a um custo muito menor. Então, quis trazer um pouco de substância aqui para a gente, no tema da proposta para a audiência, deputado, para a gente mostrar que, de fato, o cenário das estatais brasileiras, em especial em Minas, do que eu posso dizer aqui, não é um cenário confortável. A Copasa tem um desafio enorme de investimento para a universalização, que ela não conseguirá fazer por questões operacionais para atingir os marcos no cenário estatal. A Copasa é travada, a Copasa está sob a égida 3,303, a mal fadada 3,303, que engessa e tira a competitividade da companhia. E a Gasmig não consegue levar gás onde a indústria de Minas precisa. E, quando a gente olha para o setor de telecomunicações, a gente vê que é esse futuro que a gente espera para as companhias estatais, para os setores que ainda estão passando pelas privatizações, para que a gente consiga avançar com investimentos e levar melhor condição de vida para os nossos cidadãos. Secretário, obrigado pela apresentação bem esclarecedora. A respeito do telefone antes da privatização, eu comprei um plano de expansão, paguei 24 meses, demorou cinco anos para instalar. E, na verdade, você não comprava a linha, você comprava ações da Telebrás ou da Telemig. A importância de que, semanalmente, a gente consiga trazer pessoas aqui que esclareçam e forneçam informações sobre privatizações, porque já está mais do que demonstrado pelos resultados que não há possibilidade de desenvolvimento sem que o mercado participe desse desenvolvimento. Isso, assim, é inquestionável pelos dados, pelas informações que nós temos e pela experiência que nós já passamos. naturalmente, aqueles que são contra a privatização, eles têm suas razões. Uns, porque vão perder a boca numa empresa estatal, então é uma questão fisiológica. Outros, por questões ideológicas, porque defendem que o Estado deva ser o dono e o provedor de tudo. e outros, porque já foram influenciados durante tanto tempo por narrativas falsas de quem é contra a privatização, que não se pode vender o patrimônio do povo. Ah, mentira deslavada. Você observa essa situação do gás? Ela é absurda. Então, assim, não há desenvolvimento sem a iniciativa privada. E nós temos que convencer as pessoas que Minas Gerais vai ficar para trás nesse processo. Com o marco do saneamento, com o marco do gás, se nós não nos desfizermos dessas empresas estatais deficitárias ou ineficientes, ou os dois, nós vamos ficar com o mico na mão e quem vai pagar por isso somos todos nós, que pagamos nossos impostos aqui em Minas. Por isso, a importância dessa sua apresentação aqui hoje. Eu quero agradecer, eu não tenho perguntas. Foi bem instrutiva, informativa e educativa a sua apresentação sobre a situação, principalmente das empresas aqui em Minas, e nós temos que avançar nesse processo. Lamento que o governo tenha que... tivesse tido que recuar, como recuou, mas eu acho que qualquer moderação na defesa da abertura do mercado, principalmente e também com a venda de ativos e das estatais, qualquer moderação nisso é um serviço prestado à pobreza do povo mineiro. Nós não podemos ser moderados ao defender as privatizações aqui em Minas Gerais, sob pena de, no futuro, estarmos com empresas que não valerão nada, que não terão nenhum serviço a prestar, e o povo que precisa do serviço não vai ter alternativa. E vai buscar aonde? Essa é a nossa preocupação. E aí nós vamos nos enquadrar na mesma lista desses países em que o governo assumiu tudo, que implantaram o socialismo, e o Estado deveria fornecer tudo, mas não fornece nada. As pessoas não têm saneamento básico, não têm energia elétrica suficiente, não têm sequer comida, não têm salário decente, não têm empregos. Então, fica uma alerta a que eles... Eu não posso propor privatização de nenhuma empresa. Se pudesse, essa proposição já estava na mesa. É o Estado que tem que fazer isso, é o governo de plantão, Guilherme da Cunha. E, lamentavelmente, nós estamos atrasados atrasados nesse processo, no processo da privatização do gás, no processo da privatização da distribuidora de energia elétrica. E a fatia que nós temos da CEMIG é minoria. Então, economicamente, para o Estado, não vai significar muita coisa. O grande problema é porque o Estado é o detentor da gestão e faz uma gestão ineficiente, e aí começam os problemas para se desfazer disso que já deveria ter sido desfeito. Mesma coisa da Copasa, para citar só essas três. Dito isso, eu agradeço a sua presença, muito obrigado pela palestra e passo a palavra para o deputado Guilherme da Cunha para as suas considerações finais. Muito obrigado, meu presidente. Obrigado também, secretário, pela apresentação realizada. Eu tenho a convicção de que os dados apresentados deixam muito claro e evidente que a privatização, ela tem como principal efeito a melhoria do serviço público. A comparação trazida pelo secretário para essa comissão, para a Assembleia de Minas, de que investimentos feitos na telefonia resultaram em uma expansão dramática do acesso da população ao serviço de telefonia e a comparação com o quão pouco temos de acesso ao serviço, especialmente gás canalizado, que tanto prejudica a falta desse acesso à população mineira na geração de emprego, na geração de renda, de desenvolvimento, deixa evidente a importância de avançar na pauta de privatizações para melhorar a vida da população. Alguns outros efeitos benéficos ficaram evidentes na apresentação, a expansão da geração de empregos. A gente vê muita gente que se opõe à privatização, mencionando a questão dos empregos dos funcionários, as estatais, e o que observamos é que com mais investimentos temos mais empregos gerados diretamente no setor. Empregos que se multiplicam numa cadeia de fornecimento, uma cadeia produtiva. A gente teve oportunidade de algumas reuniões atrás dessa comissão de conversar com o presidente da FIEM, que mencionou que a indústria mineira tem capacidade para fornecer os insumos necessários aos investimentos de expansão de gás canalizado, de energia. Então, o que está faltando é a empresa pública ter essa capacidade de investimento. O Estado quebrado não vai conseguir aportar recursos para isso. Fica mais do que evidente que é necessário atrair capital privado para fazer essa expansão. Então, teremos empregos gerados no próprio setor, teremos empregos gerados na indústria mineira que fornecerá os insumos, os dutos de gás, as redes de transmissão. Teremos também empregos gerados como um reflexo do aumento da atividade produtiva, onde o gás chegar, onde a energia chegar com maior estabilidade, com melhor qualidade, na forma trifásica, que vai permitir empreendimento industrial. E finalizo, senhor presidente, destacando o comparativo feito pelo nosso convidado sobre a qualidade do atendimento, onde hoje já é privatizada o fornecimento de energia em Minas Gerais e a comparação com as localidades atendidas pela concessionária CEMI, que tem bons índices, sim, mas que podem ser melhores e especialmente podem chegar a mais lugares. Então, onde o atendimento hoje é feito pelo agente privado, a qualidade está melhor, a população está mais satisfeita. Todos esses reflexos, esses efeitos, a gente vê como benefícios para a população, esquecendo aqui diretamente o que seria o benefício para o caixa do Estado. Quando se fala de privatização, costumo sempre destacar o benefício para o caixa do Estado, talvez seja o mais passageiro e o menor deles, tanto que eu não tenho a menor recordação de qual foi o valor arrecadado pelo governo federal com o leilão das concessões de telefonia. O que eu sei muito bem é que desde que esse leilão aconteceu e desde que se tornou privada a concessão de telefonia, a gente tem aparelho celular para todo brasileiro, mais de uma linha por habitante, mostrando muito claro que para a população que fica no longo prazo é a melhoria do serviço, é isso que a gente busca trazer no debate dessa comissão. Obrigado, presidente, pela pauta de hoje, por trazer convidado tão importante como o secretário Guilherme e que a gente possa avançar no entendimento nessa Assembleia de que é importante a privatização. Eu venho tentando pautar a privatização da Codemig na Comissão de Constituição e Justiça há anos e infelizmente não consigo. Eu acredito que com mais deputados fazendo pressão para que a pauta avance, a gente pode ter alguma melhoria na permitação legislativa desse importante projeto. Faço até o convite ao colega, deputado, presidente dessa comissão, Coronel Sandro e também aos demais colegas de comissão para que me ajudem a conversar e a pedir ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça para que pautemos a privatização da Codemig e possamos avançar nessa matéria. E tenho certeza que avançando a Codemig que talvez a mais simples de todas as privatizações porque ela não envolve um serviço de atendimento direto à população, poderemos avançar também com a GASMIG que eu acho fundamental para Minas Gerais e na sequência da Codemig, Copasa e demais estatais pertencentes a esses grupos econômicos. Senhor presidente, muito obrigado, obrigado também ao convidado. Não tenho questionamentos adicionais a fazer, além da apresentação, que peço a gentileza que seja disponibilizada à Assembleia para consulta na hora da formulação do nosso relatório final. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado para o deputado Guilherme da Cunha. Quero agradecer aqui também a presença e a ótima palestra do nosso convidado, Guilherme Alcurso Duarte de Faria, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico. Esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa e os requerimentos dela, oriundo seus desdobramentos, poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se à comissão o dia e a hora do evento. Cumprida a finalidade da reunião, à presidência e agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, os telespectadores da TV Assembleia que estão nos assistindo, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Tenham uma boa tarde.